Xey, xey, eu não sei que vai Xey, bailou da sota na ronda, fça em paz E soli faz, soli dança, tá sim Xe, moneghe, numai, ele dá Elu toque no pie, do que tu pé, talida Moneghe, talida, tá chamada, metu-chon, talida Bailou da sota, dança, não tá bebo Não pôta arreba e tudo na troca, porca vê Isso, dança, tá aqui, tali, de que, tá aqui Isso, bailou da talida, talida, sim Bailou da talida, talida, sim Isso, barrigo, Xey, talida, talida Digue, degue, degue, degue Toma! Shhh! Shhh! Bailuta, talida, bailuta! 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 Aleluia! Shhh! Talida! Vamos! Shhh! Shhh! Papi! Shhh! Papi! Diki! Diki! Osun 2! Shhh! Papi! Eh papi quando tá na ruta! Talida, monique! Talida! Alejo, monique! Alejo! Talida! Isso assim, monique! Isso assim! Talida! Alida, Alida! 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 Xhh! Xê! A gente do baguidama tá! Isso aí mais velho! Isso aí! Kuduru pra mãe velho, yah? Xê! Kuduru pra mãe velho yah? Xê! Kuduru pra mãe velho yah? Xê! Kuduru pra mãe velho yah? Tah!